Hare Krishna! Bom dia! Boa sexta-feira para vocês! Hoje a gente começa o primeiro vídeo de uma série que a gente vai falar de aromaterapia. É um assunto que eu estou estudando ainda e conforme eu for aprendendo e vivenciando, eu vou trocando e compartilhando com vocês. Então, eu não sei se essa série vai ser contínua ou se vão aparecer outros vídeos no caminho, mas a ideia é que a gente tenha esse espaço também para falar de aromaterapia. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou querer conversar sobre por que eu entendo que a aromaterapia é importante para o processo de reequilíbrio biodinâmico do Ayurveda, que é o que eu estudo. Essa é a parte importante. A gente vai estudar aromaterapia, mas sempre, sempre, levando em consideração a dinâmica de vida, de estilo de vida, de estilo de saúde, de cura e tal do Ayurveda. E por que eu fui me interessar pela aromaterapia? O primeiro motivo é que eu comecei no Ayurveda a atender como uma arma terapia, e aí eu conheci lá esse processo, né? Eu sou iniciada pelo Ova Santilat, que vocês conhecem. Na verdade, minha primeira iniciação de marma foi com uma pessoa não conhecida, um terapeuta lá perto de Vrindávano, mas assim, como formação acadêmica, assim, Elva Santilat. E com ele foi quando eu vi a história da aromaterapia. A linha que eu sigo do marma não é marma e é massagem, não é aquela coisa que tá fazendo massagem e aperta o marma. A linha de marma que eu estudo é marma como se fosse mais próximo da acupuntura, que são a pressão com o dedo e com... Eu tenho uma outra ferramenta, eu posso fazer um diâmetro sobre isso, em lugares específicos. E aí o Vrindávano usava a aromaterapia junto nas mãos. Ele passava o óleo nas mãos e, dependendo do caso da pessoa, ele escolhia um óleo ou outro. Foi assim, o primeiro contato que eu tive com a aromaterapia. Depois, passou um tempo, a gente foi pra Ubatuba e eu comecei a atender online também, assim como o Tiago faz, eu comecei a atender online e eu achei que a aromaterapia é uma ferramenta importante que vai poder me ajudar, porque a pessoa consegue comprar no lugar que ela tá, a gente não precisa ficar enviando nada, não tem que importar a erva da Índia. Então, é mais acessível, assim, pra pessoa ir ali, daqui dois, três dias, ela já tá com a medicina al-shad na mão. Um outro motivo é que eu comentei aqui das ervas indianas. Eu nunca me senti, isso aí é minha opinião, minha energia, eu nunca me senti atraída de estudar a fundo as ervas indianas com o intuito de passar pras pessoas. Eu estudo as ervas indianas para fazer óleo medicado, porque a óleo do sum, que é a olhinha que eu me alinho mais energeticamente, trabalha muito com os óleos medicados, com os procedimentos mais externos, assim, do que a pessoa ficar tomando. Então, eu estudo as ervas com esse intuito e isso não dá pra você passar a falar pra pessoa, faz aí seu óleo e tal, não dá pra ficar ensinando, assim, numa conversa terapêutica. E nunca me senti atraída de estudar pra falar pra pessoa comprar ou, enfim, lidar assim com pêlulas ou chás e tal. E aí, pra mim, a aromaterapia tá vindo nesse lugar que eu consigo trabalhar com a energia alimentar da terra, né, que são as ervas, as flores, as raízes, os troncos, como se fosse um fitoterápico. Isso e também o outro motivo é que ela é sutil, ela é cheirosa, sei lá, sempre gostei, né. Acho que eu pulei, antes de eu mesmo conhecer o assentuário que tava trabalhando lá, eu fui na Índia e na Índia tem muitos óleos essenciais, assim, maravilhosos, maravilhosos, muitas, foi, sei lá, é maravilhoso, né, essa relação. A primeira relação que eu tive com a aromaterapia foi afetiva. Acho que, eu esqueci de falar essa, mas na verdade essa é a mais importante. Então, pra quem curte aromaterapia, pra quem quer fazer a prática, é legal ter essa afinidade com cheiro, de sentir prazer, de sentir cheiro, sabe, assim, eu sou do tipo que vejo uma florzinha, eu meto meu nariz na flor pra sentir o cheiro daquela flor, eu sinto o cheiro da... assim, a aromaterapia funciona muito pra pessoas que tem essa abertura pra cheiro. Por exemplo, o Thiago não tem, não sente tanto, a energia dele não flui muito nesse sentido de sentir cheiro das coisas. Assim, a aromaterapia funciona pra quem não tem isso? Funciona também, mas eu acho que reverbera mais pra quem tem isso. O Thiago, por exemplo, pira em fazer pranayama, eu já acho isso, assim, super difícil. Então, pranayama não é a melhor terapia pra mim e pranayama é perfeito pro Thiago. Então, esse é o último e mais importante motivo que eu resolvi trabalhar, estudar com aromaterapia e eu acho que quem também estiver nesse sentido, prestar atenção o quanto sente isso, o quanto sente que isso é importante, o quanto sente que isso faz efeito e tal. Porque existem infinitas possibilidades terapêuticas na Ayurveda e não necessariamente todas funcionam com você. Você tem que ir escolhendo qual que é melhor. Assim como eu falei que eu gosto mais da medicina Ayurveda do Sul porque faz os óleos externos. Eu tenho dificuldade de tomar pílota, a gente que prefere tomar pílota que fica fazendo acompanhamento. Caiu o cenário aqui, vou amarrar melhor pro próximo. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.